Tá, então vamos fazer uma nutrição nesse cabelo e hoje eu também vou pintar ele e finalmente vou colocar o meu pretinho básico, então vem comigo Eu vou pintar o meu cabelo de preto azulado e eu vou usar essa coloração aqui da Soft Color sem amônia, tá? A primeira coisa que a gente que tem química no cabelo tem que se atentar na hora de comprar a coloração É ver se tem ou não amônia e saber se é ou não compatível com a química que já tá no seu cabelo Como é sem amônia, acredito que seja compatível com todas as químicas, menos com ENE Esse aqui é a cor 28, preto azulado, tá? Como vocês viram aqui, é sem amônia A maioria deles que forem sem amônia vem escrito logo na frente que é sem amônia Se não tá escrito é porque é tinta com amônia e o seu cabelo pode cair se não for compatível Porque eu já tenho usado essa marca aqui há um bom tempo, desde quando eu tinha o cabelo cacheado, crespo, acobreado, tá? Então eu sempre compro essa aqui porque é muito boa e dura bastante 70% de cobertura dos fios brancos Meu cabelo tá numa cor, assim, que não fede nem cheira É um castanho, mas não é nenhum desses tons aqui, sabe? Ele tá bem despotado, bem feio E aqui tá os tons de preto, as tonalidades de preto com fundo azulado, tá? Esse daqui é o preto mais escuro que tem E nela contém a bisnaguinha com a coloração sem amônia, o frasco, o aplicador E o sachê de condicionador também vem uma luvinha Então é isso, vamos lá pra aplicação Primeiro eu começo desembaraçando meu cabelo Meu cabelo tá bem sujo, eu tava enrolando bastante pra fazer esse vídeo Mas finalmente saiu, galera, saiu Eu vou dividir meu cabelo também Não vou fazer mexas muito fininhas, tá? Gente, lembrando que eu sou nenhuma profissional Então eu faço do jeito que eu sei que dá certo pra mim E eu tô gravando aí pra vocês Pra não manchar meu rosto, minha pele, onde meu cabelo vai ter contato ali Eu passo esse óleo, tinha um restinho desse óleo da Yosef no pote Aí eu fui tirando pra passar aí em volta do rosto, na orelha, na nuca Onde vai ter contato mesmo E aí eu faço a misturinha da tinta Na própria caixinha dela é a bula E aí tem lá a forma que você deve fazer O tempo que você deve deixar de acordo com o tom do seu cabelo E da química que tem no seu cabelo também Mas é só colocar dentro dessa bisnaguinha, sacudir e tá pronto pra aplicação Não precisa de pincel, espátula e nem nada Mas precisa de um pente de dentes finos Pra você ir penteando ele pra descer o produto, né? Eu passo assim na raiz Deixo a raiz bem úmida E depois eu vou descendo pras pontas e luvando E depois eu pego o pente e vou desembaraçando e espalhando mais esse produto Por igual, tá? Então eu fiz isso na cabeça inteira Como eu falei pra vocês Eu não tava dividindo em mechas muito fininhas, não Foi média, né? Não foi grossa, extremamente grossa Mas foi média E não sei se você me acompanha aqui no canal Nos outros vídeos de cabelo Mas o meu cabelo tá um pouquinho mais curto Porque eu cortei Eu tô fazendo o corte pra igualar ele E dessa vez eu tirei três dedos Ou um pouquinho mais E, gente, ele tá ficando uma coisa mais linda Eu amo a vitamina T de tesoura Sério, às vezes seu cabelo só precisa de um corte Não precisa de nada demais Então, tô apaixonada Agora eu resolvi pintar de preto Cortei e vou pintar de preto E eu tava muito ansiosa por esse momento Então eu vou repetindo o mesmo processo da coloração Passando bastante na raiz A gente tem que ter muito cuidado Se a tinta ainda tá muito líquida, tá? Porque senão vai escorrer e vai sujar tudo Eu até cobri aí a cadeira que eu tava sentada Pra não sujar Então você precisa ter muito cuidado E uma outra observação também é na hora de desembaraçar Na hora de você pegar lá o pente, né? Pra poder desembaraçar e espalhar toda a tintura nos fios Você precisa ir com muito cuidado Pro pente não dar aquela escapada, sabe? E acabar espirrando a tinta ao seu redor Se você estiver perto do sofá Sei lá, de algum estofado Da sua cama, enfim Pra não lambuzar tudo, sabe? Então você precisa deixar esse pente bem firme Eu deixei a coloração agir por 20 minutos Estava indicado na caixinha Pra mim, 15 mil mais Eu acabei passando esse tempo Pra não ter risco de não agir, né? E não é indicado lavar com shampoo depois disso Mas eu fui fazer a minha etapa de nutrição Que eu estava precisando E eu vou usar esse shampoo e condicionador aí Da Eudora Nutriouro Eu lavei primeiro com o shampoo, né? Depois dos 20 minutos da tinta E o meu cabelo estava assim Bem pretinho Eu achei que poderia ficar mais preto Mas o que estava escrito lá na caixinha Era pra deixar os 15 minutos E depois passar o sachezinho e condicionante que vem Não precisava de shampoo Mas eu lavei assim com o shampoo Gente, eu gosto muito dessa coloração Porque não sai aquele excesso de tinta A cada lavagem, sabe? Então eu passei o shampoo Estriguei bastante E não saiu quase nada A espuma não ficou super escura Não ficou preta Então eu gosto bastante desse tonalizante Porque não mancha também, né? Então depois que eu lavei ele com shampoo Lavei meu cabelo com shampoo E eu desembaracei ele novamente Tirei o excesso de água Olha como ele está bem pretinho As pontas dele estavam bem desbotadas Vocês lembram? Estava bem chocolate Bem castanho assim Não sei explicar pra vocês E essa é a máscara que eu vou usar Pra fazer essa etapa de nutrição Já mostrei ela em alguns vídeos aqui do meu canal É uma máscara muito boa, tá? Vale cada centavo Assim, não é muito baratinha não Mas também não acho uma máscara cara Pro resultado que ela entrega, tá? Eu acho que vale super a pena E eu uso bem pouquinho, né? Falar em usar bem pouquinho Se você tem mais cabelo que eu Pode ser que essa quantidade de tinta, né? Só uma caixinha Não dê pro seu cabelo, tá? Porque deu certinho pro meu cabelo Assim, depois eu passei mais por cima E deu certinho Se você tiver mais cabelo Você vai precisar de duas dessas Partiu a finalização Deixei a máscara aí uns 10 minutinhos Passei condicionador E vou finalizar Primeiro eu vou usar esse booster Eu uso ele como levinho E como protetor térmico, tá? Então antes de fazer Essa etapa de secar o cabelo Passar chapinha Eu passo ele Somente ele Não gosto de passar óleo Antes de fazer a escova, não E eu fui secando meu cabelo Não fiz aquela escova super elaborada Fui passando a escova assim Pra ele ir secando mais rápido Eu já tinha deixado meu cabelo Bastante tempo na toalha, né? Pra tirar o excesso de água Pra ele não ficar aí Pingando, escorrendo nessa hora Tá? Então vai aí uma diquinha pra vocês Porque seca muito mais rápido o cabelo E é muito melhor, né? Pra gente que faz escova e prancha E eu não faço isso Esse processo todo Em todas as minhas lavagens, tá gente? Eu fiz em particular Porque eu quis mostrar pra vocês Queria tirar foto Porque eu não tinha foto do meu corte E aproveitar a nova cor, né? Aproveitar o meu novo pretinho básico Então por isso eu fiz todo esse processo Mas geralmente eu lavo Finalizo ele com o booster também E deixo secar naturalmente Porque eu vivo de penteado, né? Quem me acompanhou bastante tempo no Instagram Sabe que eu vivo de penteado Eu não gosto de cabelo solto assim na minha cara No dia a dia Principalmente por causa dos treinos e tudo mais Então eu faço bastante penteado Uma vez ou outra que eu faço esse processo Todo desse vídeo aqui E a maioria das vezes eu só faço realmente Pra gravar pra vocês Porque eu tenho preguiça Mas é isso, gente Olha como tá o meu cabelo Ficou bem pretinho Eu pensei que ele ia ficar mais preto Tipo aquele pretão de Enê, sabe? Pretão azulado Mas não ficou Mas tudo bem Se for o caso, depois eu faço novamente E assim ficou meu cabelo só seco Olha o brilho dele Como eu falei pra vocês Eu não passei óleo reparador Porque eu não gosto Eu acho que faz diferença, sabe? No resultado Não fica legal quando eu passo antes Só quando eu passo depois E meu cabelo tava bem soltinho Bem brilhoso Enquanto eu não sei finalizar ele A ponta dele, né? Com aquela escova e tal Que faz o mesmo efeito que a prancha faz Na hora de colocar o cabelo pra dentro Eu fiz chapinha, tá? Pra finalizar essas pontas Eu fiz o corte reto, né? Como eu falei pra vocês Mas a parte da frente ainda tá Ainda não tá uniforme, né? Assim, como tá a parte de trás A parte da frente Foi uma parte bem danificada no meu cabelo E a gente tá nessa saga aí de recuperar Mas esse cabelo já tá muito melhor Quem acompanhou aqui o processo de alisamento Assim que eu alisei Sabe do que eu estou falando Fui gravar a hora da chapinha Porém, o telefone parou de gravar Então eu só gravei essa mechinha aí Vocês podem ver que é uma passada rápida Assim, só pra modelar as pontas E este foi o resultado Passei o reparador da Haskell O cavalo forte Não mostrei pra vocês Mas, ó, só modelei as pontas pra dentro Esse corte ficou reto Sabe? Meu cabelo ficou reto Mas não diminuiu tanto no comprimento Gente, eu não sei como a cabeleireira fez isso Sério Mas eu sei que eu amei o resultado Meu cabelo tá bem soltinho Bem bonito E eu fiz também No caso, ela, né? Fez também uma franja nessa parte da frente Que tava bem quebradinha A gente não sabia Eu não sabia o que fazer Ela fez uma franjinha Olha como ficou fofinho, gente Eu tô apaixonada, entendeu? Tô apaixonada E vamos nessa saga Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de avaliar clicando em gostei Se inscrever no canal Se você não for inscrita E ativar a notificação Pra ficar por dentro de todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Mas me conta o que você achou Do meu novo corte E da minha nova cor de cabelo Um beijo E até a próxima E até a próxima